Pessoal, tem algum, não sei se é um boto, se é um gofinho ou se é um tubarão Você tá pra ver a barra batana dele, ele subindo ali Vamos ver se ele consegue filmar pra vocês Tô tentando ver aqui onde ele vai subir de novo Olha aqui, bem pertinho, ele subiu agora, bem rau, olha aqui Tentar filmar pra vocês, pessoal Olha o passarinho Eu tô capturando uma imagem dessa Vem aí, pessoal Ele tentou descer pra brigar com o... Eu acho que é um boto Rapaz, eu não peguei peixinha hoje não, direito não Mas essa imagem já valeu a pescaria Deixa o like Desenvolvou, já lavou os pés E aí, amor? Dá feliz ano novo pro povo Feliz ano novo, minha amiga, tá chegando a vocês Os amigos, as famílias e novas pessoas que estão chegando no nosso canal, né? O nosso canal bateu, passou dos seus inscritos Agradecer o meu Deus primeiramente Segundo a vocês Queremos também pedir pra que vocês não se esqueçam de se inscrever Se inscrever, ativar o sininho E deixar o joinha de vocês Que é muito importante para o crescimento da gente E queremos agradecer Vem pra cá, por cá, tudo bem? Queremos agradecer a todos os amigos aí Os pescadores que estão nos apoiando A Francisco Pesca Pesada O canal também de Ricardinho Pesca Que dá muito papista pra gente Sempre tá lá ajudando Qualquer dúvida eu pergunto pra ele Ele sempre tá pronto pra ajudar a gente Que Deus abençoe muito a vida de vocês O canal do Solitário Pescador Solitário Sempre tá conversando com a gente aí Gente boa demais Também para Diego Pescador Amador Pesca Sub Pesca todo jeito Ali tira onda Valeu, amigo Deus abençoe Bom prazer em conhecer vocês esse ano Mesmo que seja uma distância longa Que seja pela internet Mas vocês sempre acolheram a gente Sempre trataram a gente muito bem Sempre apoiaram a gente E Deus abençoe a vida de cada um E que no ano de 2021 O canal de cada um cresça cada vez mais O da gente também E a gente consiga fazer mais amizade Com mais pessoas legais entre vocês Beleza? E vou ver, amor Sim, eu quero mandar um abraço Pra uma amiga minha Que mora lá em Vizerros Que ela Deus parabéns a gente pelo canal Aí eu vou mandar um abraço pra ela Eu nunca mais ouvi ela Faz anos É isso aí Sabe o nome dela? Vanessa Aí um abraço pra Vanessa também E pra todos que estão assistindo a gente Deus abençoe a todos Vamos pra pescaria Olha aí, pessoal Desse pegou o primeiro Bota aqui, irmão O deitãozinho Pequenininho Então vamos liberar ele Olha aí, bonitões Camarão aqui Olha o tamanho dos garotos Olha Gigante Vamos buscar ele aí Estamos aqui esperando O peixe A boa vontade do peixe De nada até agora Ali, olha Com a minha vaga Batalha na mão Amarãozinho Viva Olha aí, pessoal Tá chegando ali com a risca viva Aí tá demorando Fui Tá boa e velha A varinha de mão Aí peguei uma bicoarinha Peguei uma bicoarinha com ela Eita Olha que carapéba grande Que irmão pegou A raia das carapéba Espera, amor Vem pra cá Que aqui tem um Uma loquinha Olha que a cara Para vir aqui Na risca Na risca viva Não tá dando nada, pessoal A raia foi para a varinha de mão Já pegou Vamos lá Vamos lá Tá Carapeba não Mariquita Carapeba Eu tô falando carapeba Mariquita, meu Eu tô falando carapeba Eu acho que foi Eu acho que foi Olha aí, pessoal Vai falar Mariquita grande Mariquita fura que só a mão Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Desde que pegou Outro peixinho Ainda tudo eu não fazia uma pescaria de roubá-lo Mas o roubá-lo Mas o roubá-lo acabou Não apareceu nenhum até agora A risca viva tá ali dentro do balde E ele tá aqui agora pra chegar no Camaromô Vamos ver aí o que tá saindo São esse aqui Eu não sei que peixe é esse Mas vamos lá pegar mais Olha Ele já pegou o outro Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tá salvando o vídeo de hoje Deise E por depender de mim eu tô pegando nada hoje Só ela, meu Pegou um... Acho que é um sargentinho Esse nome desse peixe aqui Alguma coisa assim Geralmente, pessoal Ele se pega pelo lado Ele fica comendo ae A gente tava gravando pela câmera Mas só que a câmera foi e parou de gravar Porque ela tá dando memória cheia Só que sendo que ainda tem espaço Aí eu acho que eu vou ter que formar Talvez de memória Alguma coisa assim Aí eu vou ter pra vocês agora Fumando pelo celular E vou mostrar alguns peixes que a gente pegou Porque eu pensei que a câmera tava fumando Mas não tava, beleza? Então foi na pescaria Como vocês viram no começo do vídeo De camarão vivo Mas não tava dando resultado Acho que é porque a maré tá muito cheio A gente tá esperando a maré abaixar um pouco Aí tá indo pegando Esses peixinhos aqui, ó É mariquita Eu peguei a guarinha Num murinete essa aqui Até tava fumando Pensando que tinha fumado pra vocês Mas não pegou a fumagem Um coró E desde ali pegou outra mariquita Até grandezinha Acho que foi a maior Que ela pegou até agora Aí tem uma vara aqui com a carnada Arremessada E... Os camarão vivo tá aqui Esperando só a maré abaixar um pouquinho Pra gente voltar pra escar de camarão Descaduca de novo Infelizmente não tá tendo ação nenhuma Então a gente correu pra... Ó, desse lá A gente correu pra ver se pegava algum... Algum peixinho pequeno mesmo Beleza? Já já qualquer novidade A gente volta gravando pra vocês O desse pegou um... Tamo vendo aqui se a gente consegue deixar... Tem um pé improvisado aqui em algum canto Vamos ver se aqui vai dar certo agora Olha aí pessoal A mariquita que despegou Muito bonita, né? Olha aí pessoal Tá beijando também o camarão vivo, ó Olha o tamanho desse camarão E aí bruitões Olha quem apareceu, ó O baiacuzinho Como sempre, de costume Ele ama, mas tá aparecendo no vídeo da gente, né? Vou liberar aqui aí Ainda nãoajo Pega animals Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Eu queria pegar o carabinco e ver o que foi Outro do baiago Olha a mochila, essa aqui dá coisinha Olha Outro do baiago